Jeito de cowboy, um corpo de mulher, do tipo que não olha pra ninguém. E ela não dá tela, mas acho que espera. Olá, olá, olá pessoal! Estamos na semana da Expo Acre 2022. E como não falar da maior feira agropecuária do estado do Acre, que está sendo o maior sucesso. Depois de dois anos de suspensão, voltamos com o evento e voltamos com tudo. Inclusive, vamos continuar falando dessa belíssima festa. Por isso que a gente convidou hoje nada mais, nada menos do que a rainha do rodeio, Sara Ayashi. Sara, seja muito bem-vinda ao site agazeta.net. Muito obrigada, já agradeço o convite e pra mim é um prazer estar com vocês. Gente, você é ainda mais linda pessoalmente, como é que você consegue? É segredo, é os truques da make. Poxa, que bacana. Muito obrigada. E gente, que evento lindo foi a escolha, a final da rainha do rodeio, né? Aconteceu em um sábado, na frente do Palácio do Governo, aqui em Rio Branco, e só tinha mulher bonita. Eu não queria ser jurada nesse evento, porque eu imagino que o trabalho foi bem difícil escolher só uma, né? Então, foi a primeira vez que foi um evento aberto, porque geralmente acontece um evento fechado, com convidados. E dessa vez resolveram abrir ao público, e foi aquele espetáculo em frente ao Palácio. Foi lindo mesmo. É verdade, você até estava comentando comigo aqui nos bastidores, que geralmente essa escolha é feita durante o rodeio, já quando a Expo Acre começa. Quando já está em andamento, na verdade, né? A festa. E agora foi bem no início, uma semana antes, e eu achei muito bacana essa ideia. No caso, nos interiores, que são assim, né? Aqui em Rio Branco, eles sempre faziam antes, mas como eu estou te falando, era uma festa privada, algo no motel, que escolhia entre os patrocinadores. E dessa vez foi um evento aberto ao público. E foi... Eu acho até bom ser antes, porque a gente se prepara, né? Já escolhe ali as meninas, e dá pra aproveitar o reinado. Porque quando é uma ligada na outra, é muito cansativo. Eu já participei de um concurso, eu já ganhei um concurso esse ano de Cautas. Ah, então esse é o seu segundo do ano. Isso, eu participei em Epitácio Holandia, porque eu sou de Brasileia. Sim, natural de Brasileia, tá gente? Nossos internautas de Brasileia, comemorem aí que a conterrânea de vocês ganhou o concurso. Então, já me adiantei, né? Mas eu sou de lá e participei do Circuito Cautry lá e ganhei. E vim pra cá participar da Expo Acre. Na verdade, caiu de paraquedas, assim. Pra mim, tá sendo algo muito novo. E foram mais de 50 mulheres inscritas, né? É isso? Mulheres maravilhosas, lindas. Eu já entrei no concurso, eu já estava na final. Porque assim, como eu ganhei um concurso em 2022, eu automaticamente me classificaria pra final. Ah, entendi. Mas eu participei das seletivas, da semifinal normal. Quando eu cheguei na seletiva, que eu dei de cara com tanta mulher bonita, eu falei, vai dar trabalho. Vai ser difícil. Foi, e foi difícil. Foi, realmente tinha muita mulher bonita. E também teve uma que ganhou o título de princesa, né? Sim, a Lohana, merecidíssimo. Estava maravilhosa também. E foi um concurso maravilhoso. Ela arrasou também. Muito bacana. Gente, deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Entre as 10 finalistas, a única que não era de Rio Branco, aqui da nossa capital, era a Sara Ayashi, justamente a que venceu o concurso. E Sara, lá no dia da grande final, tinha grandes apresentações. Como que era na frente do público? Então, lá tínhamos as coreografias em conjunto, né? Teve uma dança, uma participação ali com todas. E também teve o individual. Foi isso. A gente passou primeiro com uma primeira roupa, que era algo em conjunto. Depois entramos todas prontas, algo em conjunto também. Depois cada um no seu individual, com a sua apresentação. Gente, e que roupa era aquela que você usou totalmente a caráter? Uma verdadeira roupa de rainha do rodeio. Como que foi essa preparação? Então, esse é chamado os trajes de luxo. Entendi. E é digno de rainha, de princesa e tudo mais. Tivemos que correr atrás, né? De patrocínio, de ajuda. Graças a Deus, algumas teve mais facilidade. Eu tive porque eu corri atrás desde o momento que eu resolvi participar, que eu devia inscrever. Entendi. E teve algumas meninas que teve mais dificuldade, mas uma coisa que eu achei lindo foi porque nós nos ajudamos entre nós. Porque era um concurso, era uma competição, porém a gente estava se ajudando. Eu, particularmente, busquei outras roupas, ajudei outras meninas. Candidatas, né? Sim, foi lindo. Poxa, que bacana. Inclusive, a gente já aproveita para registrar o nosso parabéns para todas as meninas. Não só para as dez finalistas, como para todas que se inscreveram e estavam dispostas a deixar essa festa da Espoeco 2022 ainda mais linda. Eu espero que elas participem da festa também, né? Porque a festa merece esse tanto de mulher bonita desfilando por lá. É tanto que a gente já está combinando. Ó, meninas, vamos nos encontrar aí na cabalgada, vamos curtir. Porque no final o que ficou foi a amizade. Eu fiz amizades maravilhosas nesse concurso. Com certeza. Eu diria até que é o mais importante, né? E como que vai ser a sua participação na Espoeco 2022? Qual é o papel da Rainha do Rodeio? Então, o papel da Rainha do Rodeio é um sonho de muitas meninas. Eu tenho recebido muitas mensagens de meninas falando, nossa, é meu sonho participar. É a beleza da menina do... A menina Cautry, a beleza é disso. É uma questão diferente. É diferente de Miss. É a Rainha do Rodeio, é algo... Eu toquei berrante, né? Eu estourei muxinga. É uma coisa diferente. E tem muitas meninas falando isso. Nossa, é meu sonho participar. Isso está gerando muito... Eu recebo muitas mensagens de meninas assim. E o meu papel é, vamos estar lá lindas e maravilhosas, levando esse sonho para outras meninas a se inspirar. Eu tenho recebido muito essa mensagem também. Eu me inspiro, eu quero isso. Então, é muito gratificante. Vamos estar lá na abertura da cabalgada, todos os dias do evento, participando, tirando foto, conversando com as meninas. Eu recebo muito isso, muito essa mensagem. Nossa, eu quero muito participar e eu tenho esse sonho. Poxa, que bacana. E você conseguiu. Com certeza serve de inspiração para as outras meninas. E, Sara, você vai para os shows, porque tem bastante show nacional. Vai ser tudo de bom, né? Eu aproveito até para falar para as meninas. O grande privilégio de ser uma rainha e uma princesa aqui. Vamos ter acesso a todos os shows, aos camarotes, aos artistas. Então, isso é maravilhoso. Então, tu vai conhecer o João Gomes? Vou conhecer toda a turma. Ai, agora eu fiquei com inveja da Sara, porque eu até vou para o show do João Gomes, mas qual a probabilidade de eu tirar foto com ele? Acho que nenhuma. Vamos ter até a turma. E a Sara vai tirar. Gente, que incrível. E deixa eu te perguntar outra coisa. Nas horas vagas, vamos dizer assim, nas horas vagas dessa semana agitada da Expo Acre, quer dizer que você é médica. Sou. Eu sou médica interna. Estou cursando aí meu último ano, né? Já estou na parte do meu internato. Daqui menos de seis meses, mais ou menos, eu já estou com o meu documento. E aí, eu lutar pelo meu CRM, trabalhar. Poxa, que bacana a história. Uma curiosidade legal, né, gente? Ela está quase se formando em medicina. E como que surgiu essa paixão pelo cautre, pelo sertanejo, por esse estilo? Desde pequena, eu sempre gostei de participar de tudo que eu tive a oportunidade. Eu sempre tive muito apoio da minha família, dos meus amigos, graças a Deus. E eu tive muito, assim, com o meu antigo relacionamento. Ele gostava do meio, eu passei a gostar, a querer aprender. É tanto que eu aprendi a tocar berrante, a estourar mochinga, tudo nesse período que eu passei com ele. Aí, participei de Barretos, fui para a festa em Barretos, em Ariquemes. Conheci outros meios e a paixão foi só crescendo. Poxa, muito bacana, muito interessante a sua história, viu, Sarah? E nessa vida de modelo, qual a sua expectativa? Você pretende seguir, participar de outros concursos na área da beleza? Então, eu respondi essa pergunta ontem no meu Instagram, porque é uma seguidora, né? Perguntou. No momento, não. Para outro concurso. Eu quero aproveitar o momento. Eu ganhei dois concursos aí, grande para mim. Então, eu vou aproveitar o momento agora. Eu sou digital influencer. Ah, que legal. Eu já era lá na minha região. Eu estava querendo a oportunidade aqui. Está surgindo muitas oportunidades. Então, eu estou tentando conciliar esse meio aí da medicina com essa parte também de digital influencer. Muito bacana. A gente já vai deixar, inclusive, o Instagram da Sarah Iache, para você que está nos assistindo, acompanhá-la também nas redes sociais. Sarah, para a gente finalizar, eu gostaria que você fizesse um convite para os nossos internautas para comparecerem na Expo Acre. Eu quero convidar todos vocês a estarem conosco lá na exposição, no Parque de Exposição, na Expo Acre. Eu vou estar lá todos os dias. Se vocês me encontrarem, tirem uma foto, me marquem no Instagram, que eu amo esse carinho. Então, vem com a gente. A partir de sexta-feira tem a abertura do rodeio e vai ser lindo. Vai ser algo que ninguém nunca viu. Sabe aqueles trajes que a gente estava vestidas? Vamos estar lá, lindas, com aqueles trajes e fazendo apresentação para vocês. Eu e a Lohana, a princesa do rodeio, vamos estar lá fazendo apresentação com o berrante, com o moxinga, para vocês sentirem de perto um pouquinho dessa apresentação que foi na final do concurso. Gente, vai ser belíssimo. A minha expectativa é bem grande mesmo para os dias de rodeio. Mas agora me explica o que é o mustangue? Muxinga. Muxinga. Muxinga, gente. Me conta o que é o muxinga. Na verdade, são vários nomes que chamam. É muxinga, é chicote, é piola, depende. É aquele chicote que a gente roda e estala, que dá aquele barulho. E o berrante é aquele que produz o som. O berrante eu já sei que eu já vi várias outras vezes, mas esse outro aí eu estava na dúvida. Sarah, muito obrigada pela sua participação. Como eu falei, você é ainda mais linda pessoalmente. Obrigada, você também é linda, Aline. Obrigada, gente. Pessoal, eu aproveito para dizer que os looks para você arrasar na Expo Acre 2022 estão na loja Emporio da Moda, como vocês já estão acompanhando nas imagens. Ela fica localizada ali no finalzinho da Avenida Ceará, um pouco depois do Terminal Urbano. Vai lá que com certeza você vai encontrar a roupa que vai te deixar ainda mais linda para esse evento, que é o evento do ano aqui do Estado do Acre. Muito obrigada mais uma vez pela participação e pela audiência de vocês. E na próxima semana a gente se encontra. Tchau, tchau. E ela não dá tela, mas acha o que espera e sabe que o amor um dia vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.